o fernandinho nosso primeiro roedor chegando em casa agora a gente vai tirar ele da caixinha e vai deixar ele se acostumar um pouquinho se acostumar com a nova moradia dele vamos ver vamos deixar ele sair vamos ver o que ele vai fazer ele vai ter coragem de sair ele tá por aí mesmo ele vai sair ele vai sair ele vai sair ele vai sair ele tá por aqui ó eu já vi o narizinho eu acho que ele tá com um pouquinho de medo que que você acha ai eu não sei eu acho ó o que tá saindo oi neném essa é sua casa nós somos sua família bem-vindo oi chuchuco bem-vindo chuchuco ei chuchuco e aí bye bye bye